Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou ótima, graças a Deus. A você que está chegando, que seja bem-vinda. E também se você não é inscrito no meu canal e já estiver gostando do vídeo, se inscreva, deixa um joinha para mim, pode compartilhar, pode comentar. Tá? Pessoal, hoje nós vamos fazer um tapete muito bonito, viu gente? E por sinal, muito fácil. Eu já ensinei vocês a fazer esse quadro, mas não com essa montagem desse jeito. Esse modelo aqui não é modelo meu, mas eu achei bonito esse tapete, muito fácil, então vou ensinar também para vocês. Espero que vocês gostem, viu? Então, vamos lá. Pessoal, ó, eu pus a câmera daqui que vai ficar bem pertinho para vocês, para me ensinar, para vocês verem direitinho como vai ser feito. Ó, aqui eu tenho um quadradinho, esse quadradinho está medido 6,5 por 6,5. Aqui, tem dois retângulos desse azul, ó. Esses dois retângulos estão medidos 11 por 6,5. E vou usar esses dois vermelhos aqui, ó, chumbadinho aqui, olha aqui, ó. Também 11 por 6,5. Isso aqui que a gente vai, vou, marquei para vocês, é para um quadro que nós vamos fazer. Mas, nesse tapete, a gente vai precisar de 15 quadrados. Então, se é 15 quadrados, são 30 pedacinhos desse, 30 desse e 15 desse. Tudo o mesmo tamanho. Aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos começar, já vou ligar a máquina. Vou dar uma acertadinha aqui, que tá dando uma desfiadinha, olha aqui, ó. Mas, no centro, vocês podem pôr a cor que você já achar legal. Eu achei bonito esse amarelo aqui, ó, estampado de florzinha, eu vou pôr ele. Ó, agora, na hora de começar, gente, vocês vão fazer o seguinte. Eu comecei o outro com esse vermelho. Então, todos eu vou começar com esse vermelho. Não vou começar com esse azul. Se você começar todo com esse azul, você começa todo com azul. A cor que você for fazer, gente, eu tô falando azul porque são as minhas cores. Mas, a cor que você for fazer. Olha aqui, ó. E eu começo assim também. Eu ponho o pequeno por baixo e o retângulo eu ponho em cima. Aí, vocês podem marcar aqui, ó. Ó, eu vou deixar mais ou menos esse tanto, ó. Vai dar, deixa eu ver quantos centímetros eu deixei sem costurar. Dois centímetros e meio eu deixei sem costurar. Porque nós vamos começar lá e vai vir só até onde que tá marcado. Olha aqui, ó. Tá vendo? Eu vou vir só até aqui. Olha o tanto que ainda vai sobrar. A gente vai começar assim. Saiu do lugar. E vou deixar aqui com a margem de costura, meio centímetro. Aí, a gente vai até... Aí, até aqui, ó. Vamos dar um retrocesso, porque senão depois pode desmanchar na hora da gente mirar. Pronto. Fez isso aqui, ó. Agora, a gente vai pregar o outro. Eu não vou pregar aqui. Eu vou pregar aqui nessa parte de cima aqui, ó. Só que agora eu vou no azul. Então, vamos pregar aqui. Vamos ver um adinho. É rapidinho que vocês montam esse monte de 15 quadrados. E aí, sempre dá uma acertadinha assim, tá? Agora o vermelho. Vou puxar aqui o outro. Sempre vocês puxam o de baixo, bem puxadinho, pra dar certinho. E aí, como vai ficando. Agora a gente vai levantar essa parte aqui, ó. Pra pôr o último aqui, ó. Pronto. Pregamos todas as faixinhas. Mas agora, a gente levanta aqui, ó. E vem cá, põe a máquina aqui. Onde a gente parou. Por isso que não pode costurar muito. Porque senão depois você não consegue pôr a máquina aqui. O pé da máquina. Aí, vamos dar um retrocesso, pra não ter perigo de desmanchar. Prontinho. Ó, como ficou. Agora a gente vai levar isso aqui no ferro. Passar. E já vai fazer a montagem. Pessoal, agora aqui eu já tenho mais um tanto pronto. Tem mais 14, que são 15. Mas nós vamos passar isso aqui. E passa bem passadinho, assim, ó. Abrindo bem aqui a costura, assim, ó. Pra dar certinho. Depois a gente vai acertar. Se tiver a costura dobrada daqui, você espaça. Pra ficar assim, certinho, ó. Não sai de pertinho. Pra as costuras ficarem tudo certinho. Agora a gente acerta aqui, ó. Se deu alguma sobrinha. Se sobrou. Se não sobrou, não vai ter nada pra acertar. Pronto. Agora vamos fazer a montagem. A montagem, olha aqui. Se vocês começarem assim, com o vermelho em pé, todos tem que ser com o vermelho em pé. Se pôr o azul em pé, todos com o azul em pé. Tipo assim, ó. Agora vem aqui e olha aqui, ó. Tipo assim. Vendo? Olha aqui. Aí, se for tudo assim com o azul em pé, todos com o azul em pé. Se for todos com o vermelho, todos com o vermelho. Olha aqui. Entendeu? Vou deixar assim mesmo. É, agora vamos pôr de novo. Vermelho em todos, gente. Vai ser todos com o vermelho em pé. Deixa eu baixar mais um pouquinho. Eu vou ter que chegar a mão um pouco pra lá, porque senão não vai caber. Porque são simples. Aqui, ó. Esse aqui tá deitado. Só tem que prestar atenção isso aí. É bem simples a montagem, ó. Vai dar carreiras com cinco. Olha, esse tá deitado. Opa, tá deitado. Olha aqui, ó. Tá vendo? Tem que ficar todos assim, ó. Vermelho em pé e o azul deitado. Todos desse jeito. Agora a gente vai costurar. A gente vai fazer. Pode fazer carreira de três. E pode fazer carreira de cinco. Eu acho que fazer de cinco é melhor, porque vai dar só três carreiras. Pra depois a gente pregar é mais fácil. Então, vamos unir. Já vamos lá pra máquina. Não pode levar todos, porque a gente sabe que é pôr todos em pé. Não tem muito segredo isso aqui. Então, vamos lá pra máquina. Pronto. Então, já que a gente vai fazer tudo em pé, agora é só fazer isso aqui, ó. Tá vendo, ó. Vermelho em pé, vermelho em pé. E passando costura. E já pode fazer de três a três. Já emenda, já faz as três carreiras, as três faixinhas de uma vez. E ativo. E ativo. E ativo. E ativo. Tchau, tchau. As três faixinhas estão prontas, já levei no ferro, já deu uma passadinha e agora a gente já vai unir faixinha com faixinha. Olha aqui, ó, tirar uma daqui e deixar duas. Olha aqui, agora vai ficar assim, olha aqui, desse jeito que vai ficar, tá vendo? Olha aqui, certinho aí, vai ficar assim, tá vendo? Como vai ficar? Então, já vamos pegar aqui, vamos alfinetar. Põe uns alfinetes aqui pra facilitar pra gente passar a costura. Aí, dois tá bom. Se for fora... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, ó, todas as faixinhas unidas. Olha como ficou. Agora a gente vai passar isso aqui de novo, porque tem que passar essa costura e já vamos pôr na base. Olha como ficou lindo, gente. Olha isso. Tá lindo. A gente já vai pôr na base agora. Pessoal, agora já pôr na base, olha aqui, ó. Essa base está com 75 por 46, 47, 75 por 47, mas ela vai sobrar um pouquinho de cada lado. Olha aqui, ó. Olha aqui, mas não tem problema, depois a gente acerta. Agora, o que que a gente vai fazer? Alfineta um lado todinho, porque a gente vai costurar esse lado aqui, ó. A gente vai costurar. Vamos costurar esse aqui primeiro, porque eu alfinetei aqui de lado, depois a gente costura esse de lado. Aí, vocês fazem assim, ó. Aqui no rumo da costura, que nós vamos passar a costura assim, ó. Então, eu vou pôr mais um alfinete aqui. Tá vendo? Ficou assim. Agora, a gente vai levantar aqui, ó. E vai passar uma costura de fora a fora, como eu já ensinei pra vocês. Vamos passar nessa aqui pra vocês verem. Esse agora vai ser descumprido. Ou seja, se você for costurar suas faixas assim, ó. Aí, você passa as costuras assim. Eu vou passar assim, porque eu costurei as minhas assim. Às vezes, você faz faixa de três. Pronto, essa tá pronta, ó. Agora, só a gente passou uma costura aqui do lado. Hoje, a gente vai passar uma nessa de cá. Mas, nós vamos deixar essa aqui pregada, pronta. Pronto. 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 Agora, eu já vou pregar essa outra aqui pra fazer o acabamento. Pessoal, agora tá prontinho. Já acertei tudo. Agora, eu já vou fazer o acabamento. Eu vou fazer o acabamento em azul, mas não nesse azul. Vou fazer aqui, ó. Liso. Vou fazer aqui esse azul liso. Aí, eu cortei as faixas de seis, que eu quero fazer o acabamento mais largo. Então, eu vou fazer aqui o acabamento e já mostro pra vocês. Pessoal, ó. Tapete finalizado. Olha só que lindo que ficou, gente. Olha isso. Olha só. Ficou um show, gente. Olha. Lindo, lindo. Olha o acabamento. Tá vendo? Ficou lindo, gente. Ficou maravilhoso. Tá vendo? Vocês podem fazer o acabamento. Poderia ser feito nessa cor clara. Pode ser nesse. Mas eu resolvi fazer no azul, porque o azul é mais escuro. Suja menos. Então, é mais fácil de lavar, né? Olha aí. Mas ficou lindo. O avesso. Olha o avesso. Ficou lindo, gente. Então, vamos para os abraços? Hoje vai para Vânia Soares. Ela mora em Dona Eusébia, Minas Gerais. Dona Eusébia é o nome da cidade, viu, gente? E Maria de Lourdes Gomes. Ela mora em Ourinho, São Paulo. Maria Fátima Costa. Maria José Dias. Marlene Souza. E também vai para Maria Cordeiro. A Maria Cordeiro está fazendo aniversário agora dia 28. Vai fazer. E a Dalva Augusta já fez. Ela é de Frutal, Minas Gerais. Ela fez dia 20. Então, um grande abração a vocês, viu? Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Muita prosperidade. Tudo de bom a vocês, viu? Desejo muitas felicidades mesmo, viu? E aos outros, um grande abração. E a todos meus seguidores, um abração também, viu? Que fiquemos todos com o nosso Senhor Jová. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.